Albert, é com você. Tudo bem. Bom, pra você que tá acompanhando o nosso RCN Notícias, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas, que tem uma outra ocorrência aqui, ó. Ocorrência de perturbação de sossego que foi registrada na 2ª Delegacia de Polícia de Traslagos. A moradora é do bairro Setsu. Esse caso tá sendo investigado pela Polícia Civil. Segundo a mulher, Israel, em depoimento, que ela fez esse depoimento aí na 2ª Delegacia, ela relatou que possui problemas aí de relacionamento, né, e alguns meses com a sua vizinha, que mora na mesma rua, e na ocorrência ela relatou que a autora faz barulhos, né, em casa pra atrapalhar aí o convívio, além de jogar água quando acende a churrasqueira, e além de xingar, né, de ofender aí os seus familiares. E aí pra preservar aí os seus direitos, ela decidiu fazer o boletim de ocorrência contra essa vizinha, Israel. Então tá aí a ocorrência registrada na 2ª Delegacia de Polícia Civil aqui de Traslagos.